Salve galera, canal Caveira Games trazendo mais um vídeo para vocês de dica de você estar adquirindo conteúdo de forma barata para estar jogando. Na sequência de vídeos que eu falei para vocês, no vídeo anterior que íamos ter no canal, trago hoje para vocês o Xbox Game Pass. Ele está disponível aí tanto na plataforma de quem tem um console Xbox e também para PC. A dica é o seguinte galera, no primeiro mês você está pagando apenas R$ 1,00 para ter acesso a mais de 100 jogos. Você vai poder estar fazendo o download do jogo, vai estar fazendo o download do jogo para estar jogando durante a assinatura. Se você não tiver assinatura, você não vai ter o game galera, então fica bem claro, você vai ter acesso ao game enquanto você estiver pagando. Mas no primeiro mês você vai pagar apenas R$ 1,00, um custo bem baixo para ter acesso a esses 100 jogos. E os demais meses aí está R$ 3,99 e R$ 14,00, certo? Por que eu estou trazendo isso para vocês? Os jogos valem a pena? Na minha opinião, e no momento que eu fiz a aquisição desse pacote, está valendo a pena. Vou mostrar para vocês a biblioteca atual aqui dos jogos que estão disponíveis. Olha galera, jogos recentes lançados aí como o Minecraft Dungeons e o Street of Rage 4 já estão disponíveis aqui. Eu fiz a assinatura para estar jogando o Street of Rage 4. Por que? Porque o jogo está saindo a quase R$ 100,00 na Steam ou outras plataformas. E aqui, por apenas R$ 1,00 vou poder estar jogando. Minha opinião sobre este game. O game é bom, é bom. Só que assim, é um game de modo história. Eu quero jogar modo história, eu quero concluir. E você fazer a aquisição do jogo, depois você vai poder jogar os modos online e tal. Mas eu acho um custo meio alto aí para estar fazendo a aquisição desse jogo. Mas por R$ 1,00 para estar jogando ele, certamente vale muito a pena. E não tem só este jogo não, tem também Yakuza, tem Halo, tem muito jogo disponível aí. Metal Slug, muito jogo disponível galera, para estar jogando aí por apenas R$ 1,00. Tem até também o Forza 4 também, acho que está aqui na página 3. Deixa eu ver aqui, não, na página 4, tem também o Dead by Daylight. É isso mesmo, Forza Horizon 4 também, tem muito jogo. Então galera, essa é a dica que eu quero deixar para vocês. Vocês estarem verificando esses seus pais ou você mesmo pode estar fazendo a aquisição por apenas R$ 1,00. Aqui no PC, depois que você fizer a aquisição, você vai estar indo na sua Microsoft Store e fazendo o download do game. Você pode ver que já fiz o download dos 3 aqui, que eu vou estar jogando. Certo? Então é isso aí galera, mais uma dica para vocês de jogos por baixo custo. Quem estiver chegando no canal por causa desse vídeo, eu peço que se inscreva aí para ficar por dentro das novidades, sempre vamos estar trazendo vídeos aí de dicas para vocês. Deixe o sininho aí marcadinho, para você estar recebendo a notificação. Também tem lives no canal aí durante o período da noite, quem quiser estar chegando na live e vendo as gameplays junto comigo, ou jogando algum jogo, depende qual jogo que estiver jogando. Então, vou deixar também o link no Discord aí na descrição. Quem quiser estar entrando lá no Discord, às vezes algum jogo que a gente for estar jogando, a gente pode fazer caos e jogar junto. Beleza? Então é isso aí galera, um grande abraço para vocês e boa gameplay.